Você sabia que o seu corpo está cheio de toxinas que precisam urgentemente serem eliminadas? Com correria do dia a dia e a má alimentação, os níveis de toxinas presentes no seu corpo aumentam, acarretando a sobrecarga do seu organismo. Além das já produzidas naturalmente, você ainda está em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores por todo lugar. Você não vê, mas o seu corpo absorve todas essas toxinas. Isso causa grandes efeitos no seu corpo, como fadiga constante, estranho ganho de peso, mau hálito, constipação, seu intestino não funciona bem e a sua pele pode sofrer como espinhas, acne e várias outras infinidades de problemas que essas toxinas malvadas podem trazer a você. O resultado dessa soma não é nada bom, porque essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais e frescos, ricos em fibra, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. O famoso suco verde ou suco detox se encaixa muito bem aqui, porque ele ajuda o seu organismo a eliminar essas toxinas. Mas na correria do dia a dia, é praticamente impossível retirar um tempo, ir ao mercado ou na feira, escolher as melhores hortaliças, legumes para fazer o suco. Sem contar que chegando em casa, você ainda terá um trabalhão. Seu liquidificador ficará sujo, sua pia cheia de louça e para quem não tem muito tempo, isso já toma bastante tempo. Mas ainda bem que chegou no Brasil o Detofil. E agora é que vem a melhor parte. O Detofil é um suco detox em pó pronto para o uso. Basta apenas misturar com água e tomar. O Detofil é um detox completo que é feito em menos de 2 minutos. Sem sujeira na pia, sem ter que ir ao mercado, sem precisar ligar o liquidificador. Ele desbloqueia a queima de gordura, desintoxica o organismo, previne o envelhecimento, dá mais energia, disposição, regula a digestão e vários outros benefícios, que comprovam o porquê o Detofil é a sua melhor opção de suco detox. O detox em pó funciona mesmo, porque contém nutrientes que aceleram o metabolismo, desintoxicam o organismo e auxiliam no emagrecimento de forma rápida e saudável. Você não estava querendo um detox assim? Prático, rápido e segundo algumas consumidoras, o gosto não é ruim. Tá esperando mais o que para começar a eliminar essas toxinas do seu corpo hoje e acabar com o cansaço, sobrepeso, mau hálito, constipação e outros problemas? Clique no link que vai estar na descrição deste vídeo e garanta o seu pote do Detofil. Lembrando que devido a grande divulgação da mídia, o estoque do produto está reduzido e você pode correr o risco de ficar sem o seu suco detox. Por isso, clique agora no link e adquira o Detofil e acabe de vez com as toxinas e tenha um corpo mais saudável.